A estratégia não mudou nada, choveu bastante durante a noite, mas a especial é a mesma de ontem, então é acelerar o que a gente sabe aí. O piso aqui é muito bom, ele absorve bem a água, então acho que não vai ser muito problema. A chuva não vai afetar tantos resultados para nenhum dos dois. Agora a disputa vai ser boa.